Num país marcado pela escassez de água e desafios climáticos, a implementação de tecnologias avançadas como sensores de solo e irrigação automatizada surge como uma solução promissora para melhorar a produção agrícola de forma sustentável e aumentar a resiliência climática. Foi a pensar nisso que uma equipa da Universidade de Cabo Verde desenvolveu o projeto Agricultura Inteligente em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A ideia de estarmos a desenvolver os projetos que podem depois ser levados para junto da comunidade, neste caso específico para a agricultura, é que nós, docentes, temos já a necessidade de fazer investigação. E muitas vezes a comunidade não entende, não compreende bem quais são as mais valias das investigações que são feitas. E numa tentativa de mostrar que o que nós fazemos pode ser útil para a sociedade, então decidimos, por que não, tentar colocar esse conhecimento científico em uso para a sociedade. Neste laboratório, o foco é trabalhar na automação agrícola e tecnologias avançadas de monitorização. Tudo é idealizado e organizado para ser testado no campo da Universidade. E somente após estes testes é que as tecnologias são levadas aos agricultores, para serem aplicadas nas suas propriedades. Kennedy de Pina é formado em Engenharia Eletrotécnica e esteve à frente do projeto desde o início. Foi um dos alunos responsáveis pelo desenvolvimento das inovações tecnológicas. Hoje cabe-lhe o desenvolvimento de um sistema de hardware para monitorizar parâmetros de sensores. Aqui estamos utilizando alguns sensores, por exemplo, para medir os parâmetros para a agricultura. E temos os sensores que medem dados meteorológicos, que podem ser temperatura, umidade, pressão, direção do vento, precipitação e velocidade do vento. E também, para a agricultura, usamos os sensores para medir o nível de umidade do solo. E também, para que possamos regar, temos que ter água. Então, para isso, usamos um sensor que faz a medição de nível de água do reservatório, para que possamos saber se temos água ou não para realizarmos a regra. A meta é desenvolver uma agricultura mais eficiente e sustentável, com base em informações detalhadas sobre o solo, a umidade e as condições climáticas. Embora o projeto seja recente, já foi implementado e está em fase de aplicação prática. A Associação dos Produtores de Ribeira de São Filipe foi uma das primeiras a beneficiar da iniciativa. Os agricultores participaram numa formação para a utilização de drones, capacitando-os para utilizar esta tecnologia, a fim de observarem e gerirem os seus cultivos de forma mais eficiente. Nós tivemos aqui dez agricultores na formação. Em termos de piloto, nós temos piloto em dois terrenos diferentes. Porquê dois terrenos diferentes? Primeiro porque nós apostamos num agricultor, e depois com o financiamento que nós conseguimos junto da PNUT, através do Accelerator Lab, eles disseram que nós também queremos implementar isso no terreno de uma agricultora. Então temos esses dois. Mas para nós, como investigadores, é útil porque nós queremos também testar as questões de comunicação, porque nós queremos que a infraestrutura de telecomunicação seja partilhada por todos. Para levar as tecnologias até aos agricultores, o projeto trabalha em estreita colaboração com associações agrícolas de forma a facilitar a implementação e ajudar a reduzir os custos com equipamentos. Além disso, uma das prioridades é buscar soluções de baixo custo, garantindo que as tecnologias sejam acessivas à classe agrícola e contribuam para a redução de gastos no processo produtivo.